Cara, esse final de semana eu até queria atentar os nossos ouvintes. Doutor, tá nos ouvindo ou não? Não, não tá. Ele tá nos atentando. Atentar os nossos ouvintes por um golpe que quase caiu. Desses de internet, OLX, essas coisas. Não, não é um golpe do presídio. Até é muito importante todo mundo prestar atenção. Tá acontecendo com bastante frequência, né cara? Tá acontecendo com muita frequência. O que aconteceu? Eu tô querendo fazer um negócio no carro aí e tal. E eu achei um carro que eu queria. Com um valor, ele tava tipo, sei lá, uns 15 mil abaixo do que a galera tava anunciando. E aí, é aquela coisa, tipo, eu falei, pô, eu vou entrar nessa Bahia e vou ver o que que tá acontecendo. Que é atrativo, né? Por 15 mil. Atrativo. Tipo, o carro tá num preço legal. Falei, vou entrar, ver qual é. Aí eu mandei mensagem pro cara. Falei, cara, é o seguinte, eu tô querendo comprar esse carro e tal, beleza. O carro falou, não. Me mandou ódio. Ele falou, não. Mandou vídeo do carro, mandou foto do documento. Mandou tudo do carro. 15 contas abaixo. 15 contas abaixo. Então o estilão tava por 7. Estilão por 7. Era uma navizona. Aí eu falei, cara, beleza, bonito o carro e tal. Eu tô muito afim. Vamos fazer o negócio. Falei pra ele, eu posso aí ver o carro? Aí ele mandou um áudio pra mim. Meu irmão, seguinte, não dá pra vir aqui agora, porque o carro é da minha prima. E a minha prima tá com visita em casa. É chato ir lá aparecer e tal. E ela pegou numa negociação de dívida e tal, trabalhista. E aí a gente pode combinar segunda-feira. Falei, ah, beleza. Aí eu já me dei um gap. Falei, peraí. Vou com o pai. Não, eu já troquei uma ideia com o meu pai e meu pai falou, ah, tô achando esse golpe, não sei o que, beleza. Aí, cara, não deu outra, assim. Eu falei, ele vai... Daí ele me mandou mensagem. Cara, tudo certo pra amanhã? Falei, tudo certo. Segunda-feira vamos combinar lá no mercado, vamos ver o carro e tal. E você tinha combinado num lugar público e tal. Num lugar público e tal. Ele falou assim, não, só assim, você consegue fazer a transferência via Pix e tal. Falei, cara, aí quando ele já veio com essa do Pix, eu já saquei que era golpe. Falei, não, eu consigo. Daí eu dei carta pra ele. Aí, no final das contas, descobrimos que é um golpe que o cara... Que é uma coisa barata, que você vai comprar. E aí, ele vai tentar te arrancar aí uns milão, dois mil. Falando, ó, tem gente me oferecendo a mais. Eu já comprometi com você que eu vou vender. Me faz um Pix aí dos milão, dois contos, daí já era. Era esse o golpe que ele ia tentar. E não deu, não deu, porque aí eu mandei um áudio pra ele. Falei, irmão, você tá de sacanagem, velho. Isso aí é um golpe, eu não vou cair na sua e tal. Bola pra frente aí, falou. Aí, eu fui lá e bloqueei ele no WhatsApp, assim. Falei, ó, mas o bicho vai pegar pro seu lado. Metiu o Miguel, metiu o Miguel. Bloquei ele no WhatsApp. Aí, deu tipo uns 10 minutos e ele me ligou. Falei, irmão, firmeza? Eu falei, daí, mano, beleza? Ó, o bagulho aí, esquentou aí, né? Falei, é, cara, eu vi que era golpe. E juro pra vocês que é verdade. Ele falou, ó, é o seguinte, mano, vou te fazer uma... Pedir um favor aí, isso aí não vai pra frente, não. Não vai fazer BO, não, né? Falei, cara, não, porque eu não sei nem o que você é. O teu Facebook é fake. Não vou, não vou me esquentar. Só não cair no teu golpe. E ninguém mais vai cair. Ele falou, ó, deixa eu te fazer uma pergunta na moral, na moral. Falei, pode, falei. Falei, não, na moral mesmo, que momento aí que o senhor percebeu que era golpe? Pra poder... Aí eu ri pra caralho. Falei, velho, vou te falar, na moral. Primeiro você me mandou aumentar com L. Aí você... Nossa senhora. Cara, percebi que era golpe na hora. Falei, não, mano. Mandou Honda com R. É, mandou Honda com R. Civic com S. Falei, irmão, vou te falar um bagulho aí, ó. Eu tô saindo dessa vida aí, tá ligado? Isso não é pra mim. É a primeira vez que eu tento. É a primeira vez que eu tento e não deu certo. E aí o Serginho já fechou com os giratórios. Tá na Conker, né? Tá na Gol, né? O cara criou um feedback pra entender o que tinha acontecido. É, mas genial, né, cara? O cara, cara de paligão aí, falou. Olha, qual foi o momento em que você percebeu que era golpe no bagulho? Meu Deus do céu, cara.